Representa as imagens dos pontos D, E e F. Após uma homotetia, concentro na origem e razão 1 meio. Vamos centrar-nos na origem e reduzir o triângulo à metade. Uma forma de resolver este exercício é a seguinte. Os pontos que corresponderão a D, E e F ficarão à metade da distância da origem, porque a razão da homotetia é 1 meio. Cada uma das suas coordenadas vai ser multiplicada por 1 meio, ou seja, dividida por 2. Por exemplo, comecemos pelo ponto D. O ponto D está na coordenada menos 8 do eixo do X. Se reduzirmos, se a razão é 1 meio, esse ponto passará para menos 4 no eixo do X. No eixo dos Y, D está na coordenada menos 9. Portanto, passará para a coordenada menos 4,5, que é metade de menos 9. Aqui. É aqui que ficará o ponto D, ou a imagem do ponto D depois da homotetia. Pensemos agora no ponto E. O ponto E está na coordenada 2 no eixo do X. Passará para a coordenada 1 no eixo do X depois da homotetia. No eixo dos Y, está na coordenada 7, por isso passará para a coordenada 3,5. 7 vezes 1 meio é 3,5, portanto, marcamos o ponto aqui. Por fim, o ponto F. A sua coordenada no eixo dos X é mais 6 e a coordenada no eixo dos Y é menos 6. Então, a sua imagem, depois da homotetia, ficará na coordenada 3 no eixo dos X e menos 3 no eixo dos Y. Portanto, ficará aqui. Assinalámos as imagens dos pontos. Se ligássemos estes pontos, teríamos a imagem do triângulo DEF pela homotetia com centro na origem, com centro na origem e razão 1 meio. Então, vamos escrever as coordenadas. O ponto D e o ponto D, lembrem-se, era o ponto menos 8 menos 9. Ficará, vamos dividir ambas as coordenadas por 2, menos 4 e menos 4,5. Já o ponto E ficará, bom, o ponto E tinha as coordenadas 2, 7, por isso passará a ter as coordenadas 1 e 3,5. 3,5. E, por fim, o ponto F, que tinha as coordenadas 6 menos 6, passará a ter 3, passará a ter 3 menos 3. É importante que não se esqueçam de que o centro da homotetia era a origem. Por isso, em todas as dimensões, seja no eixo dos X, seja no eixo dos Y, reduzimos a metade a distância em relação à origem, uma vez que a razão da homotetia era 1 meio. Está certo? 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 Obrigado.